Então, boa noite a todos, boa noite aos que estão no salão, né, do irmão Garcês, aos que estão virtual, e é com muito carinho, muita alegria, que viemos aqui mais uma vez trocar ideias com vocês, conversar sobre esse tema tão importante, que é a parentela corporal e a parentela espiritual, e agradecer imensamente, primeiramente, a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que nos acompanha, nossos mentores, e os mentores do irmão Garcês, né, o nosso querido Glacos e Garcês, que estejam nos envolvendo em fluidos de paz, nos direcionando na nossa proposta de estudo e aprendizado. Bom, quando nós abrimos as páginas evangélicas, nos comparamos com Jesus, num momento peculiar, como vários momentos peculiares da vida dele, e nesse, especialmente, que eu vou trazer, nós vamos lembrar aquele momento relatado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50, e em Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. Lá, alguns amigos chegam para Jesus e falam que lá fora está a mãe... ...de Jesus. Tá bom. Tá bom, boa noite, Daniela, gratidão. Então, vamos lembrar, então, primeiramente, aquele momento onde alguns amigos de Jesus chegam e relata para ele que lá fora espera a mãe, os irmãos e irmãs. E Jesus retrupa. Quem são? Quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minha irmã? E ali ele aproveita, né? Quando ele se dirige a esse mensageiro, ele aproveita para nos trazer uma grande missão. E essa fala de Jesus, ao longo do tempo, ela vai criando muitas discussões, ela vai criando polêmicas, né? E de acordo com o pensamento de cada um. Porque, para alguns, Jesus Cristo, naquela fala, estava desfazendo de sua família consanguínea, estava maltratando mal a sua mãe, estava sendo ingrato. Para outros, ele que conhecia seus parentes, seus familiares, ele sabia justamente o que ele estava falando. Mas, na realidade, bastamos pensar em todos os ensinamentos, a partir dali, todos os ensinamentos dentro do evangelho que ele nos trouxe, para a gente perceber que Jesus, um Espírito puro, um Espírito em sua categoria de elevação, modelo e guia, ele não ia ter qualquer dificuldade na relação com sua mãe. Nem, tampouco, nós podemos imaginar sequer um Espírito como ele tivesse alguma contrariedade com seus irmãos. Vocês concordam? Então, nessa fala, Alguns afirmam até, colocando entre parênteses, que Jesus Cristo tinha irmãos consanguíneos, filhos outros de Maria de Nazaré. Mas há quem afirme que no seu tempo, lá no tempo de Jesus, os primos de primeiro grau eram considerados irmãos, eram chamados de irmãos. Então, nós podemos trazer que esses irmãos falados no evangelho irmãos de Jesus não passavam de primos ou primas. E não importando também qual seja o fato e a realidade familiar dessa fala, o fato é que ele sabia o que estava dizendo. Ele sabia porque estava dizendo aquela coisa. A gente está dando para me ouvir, beleza? Então, tá bom. Então, vamos continuar. E a lição que nos cabe retirar dessa fala evangélica do Nazareno é de que a nossa família é a humanidade. Todos aqueles que fazem a vontade do meu pai são minha mãe, meus irmãos, minha irmã. Foi a resposta dele para o mensageiro. E é a resposta dele para todos nós. Todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Jesus, ele tinha uma sintonia tal com o pai, eles falavam a mesma língua, eles tinham uma sintonia tal que o que o pai queria, Jesus já captava, Jesus já fazia. Por isso, ele fala que todos que fazem a vontade do meu pai são meus irmãos, são meu pai, minha mãe, estão comigo, estão na mesma frequência que eu, estão caminhando comigo. Então, dessa maneira, Jesus tira esse domínio só da família nuclear e leva para muito mais abrangente, que é a família, a humanidade. Eu trouxe duas fotos de família aí, Anielo. Você pode colocar para nós? Só para a gente dar uma tomadinha de água. E a gente tem uma tomadinha de água. Está dando para ver. Isso. Isso é uma família consanguínea, com seus agregados, que eu acho muito bacana nessa família, que aqui tem a ex-esposa e a esposa. No mesmo momento, sabe quando a família não deu certo, separou, mas continuou ali na mesma família? Porque, de repente, aquele propósito de convivência, de relacionamento, ou aquela afinidade, não se dissipou com a separação. Então, essa família que eu trouxe à foto é a minha família consanguínea. Faça a outra, Anielo. Aqui, todas as duas, tem dois momentos dessa foto, porque uma turma não tinha chegado ainda. A outra foto. Uma turma não tinha chegado. E a uma chegou primeiro e depois chegou a outra. Por isso, ficou duas fotos. Mas o que é bacana para me trazer para vocês é que a afinidade é diferente de consanguinidade. Aqui é o segundo momento da turma que chegou depois. Então, aqui tem primeira esposa, segunda esposa, tudo no mesmo momento, com os filhos todos juntos. aqui não está dando para ver direito, tem um bebezinho que chegou. Então, assim, são famílias que criam laços indiferente do laço consanguíneo. Bom, e a gente sabe que essa família consanguínea tem uma razão de ser. é o nosso cadim de regeneração. É ali que começa a nossa transformação, o nosso respeito um pelo outro, porque ali tem vários segmentos religiosos dentro da família. Uns são católicos, eu sou espírita, temos sobrinhos evangélicos. e todo um respeito, cada um convivendo e um auxiliando o outro. E o que é interessante, quando eu preciso de uma sustentação, eu chamo o meu irmão ali, minha cunhada, para sustentar, quando eu vou fazer algum atendimento, que eu preciso de uma sustentação. E são de outro segmento religioso. Então, é uma família consanguínea com uma afinidade muito grande, porque senão, não ia ficando, passava e ia embora. E outra coisa que a gente precisa nessa família consanguínea é o exemplo, aquela foto de mãe e filha, Aniela, que, assim, eu encantei por essa foto que eu acho que numa família o exemplo a isso. Olha, olha essa foto, pessoal. Olha essa foto. Isso a gente chama, quando a gente fala da família, da criação da família consanguínea, o porquê da gente estar ali, os pais, as mães, ou os avós, que hoje, talvez, muitos avós criam, né, os netos, seja qual o tutelado ali, que está cuidando. Mas o exemplo arrasta. A gente vê nessa foto, tanto essa foto está se arrastando para o bem ali, tudo que a mãe faz, a filha faz. Mas poderia também ser para o mal, não é isso? o exemplo, a importância ali do sustento de quem está no comando da família, que seja o pai, a mãe, ou os pais juntos, os avós, ou tios, às vezes, que estão criando ali, seja qual for o parentesco, o grau de parentesco, e qual seja o tipo de família, porque nós temos vários tipos de famílias, a gente vê que a importância do primeiro momento, porque nós sabemos que a criança, até os sete anos, ela está mais lá do que cá. Eu costumo dizer que é a criança que traz aquela mochilinha nas costas, mas a criança, quando ela nasce e esquece, quando nós chegamos aqui, nós esquecemos, o espírito esquece todas as experiências do passado. Então, o que é que vai acontecendo? No princípio, é a mãe que orienta em todos os sentidos. Até quando começa a ir para o jardim da infância, é a mãe que coloca a merendinha, é a mãe que escolhe a roupa, é tudo de acordo com os pais e com os tutores. Depois, a criança vai querendo já tomar posse das suas tendências, ali ela começa a escolher a roupinha, ela começa a escolher a merendinha, mas ainda é o adulto que toma conta dela é que vai falar, não, essa daqui não pode, esse lanche aqui você não vai levar, quer dizer, ainda está para o adulto à escolha. Mas quando ela chega aos sete anos, ali, ela mesma vai abrir essa mochila e as tendências dela, as experiências do passado vão estar ali. e ali vai ficar bem mais difícil o pai, a mãe, o tutor colocar valores novos ali, porque a criança do nascimento até os sete anos é como uma xícara vazia, onde a gente vai colocando ali os valores novos, vai embutindo nela valores novos, mas dos sete aos quatorze, ela já está desperta para as tendências dela, para aqueles valores velhos, que ela trouxe as experiências, fica mais difícil, né? Então, é nessa fase, eu dei uma paradinha aqui nessa questão, porque eu estou falando de família nuclear, né? Da família que vive junto, da responsabilidade, então, nessa fase é que o pai, a mãe, os tutores vão embutir esses valores, os valores da oração, os valores do conversar com Deus, essa parentela corporal, essa parentela física, essa parentela biológica, é primordial aqui, nesse momento, da criança até os sete anos, por isso que eu trouxe essas imagens e eu queria que você colocasse, Anielo, pode ser a segunda imagem do bebê onde ele está rindo, para não estender muito tempo, tem um que ele está com a carinha de riso no vídeo, esse, vamos ver se vai dar para passar, dá para ouvir não, Vocês estão ouvindo? Ah, não. Enquanto a Anielo está buscando a imagem, não. Tchau. Tchau. Deu para ouvir. Deu para ouvir um pouco, sim, Anielo. E não precisa ser todo. O que eu quero trazer dentro dessas fotos, desses vídeos, a importância de desde o bebê, desde na barriga e desde que nasce, a mãe já conversar com ela sobre o papai do céu, para que ela vá lembrando da centelha divina que tem dentro dela. Para que ela já vá desenvolvendo esse laço com Deus. Vai criando esses hábitos de conversar e de falar de Deus para a criança. Então, essas são as nossas primeiras responsabilidades diante de uma família com sanguínea. É embutir nessas crianças, nesses seres, nesses espíritos que estão chegando. tão, mas tão espertos, que às vezes os pais não estão dando conta de acompanhar. Estão precisando fazer cursos para acompanhar os espíritos que estão chegando agora. E para encerrar só os vídeos que eu trouxe, é a menininha fazendo a prece. Vamos ver se dá para ouvir. Essa criança tem três anos, ela reza tudo que você manda, canta essas orações, essas músicas religiosas, sabe? Ela aprende tudo, ama falar do papai do céu, ama falar de Deus. É, Tchau, mas depois, Tá bom, Aniel. Então, gente, isso são valores que todos nós podemos fazer com nossos sobrinhos, com nossos conhecidos, com nossa família consanguínea. E aqui, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma página inteira sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, só fechando a família consanguínea, nós precisamos ter respeito com os nossos pais, com a nossa mãe, com os irmãos. Nós precisamos, porque, igual eu falei antes, é o nosso cadim de regeneração. É ali que começa tudo. E quando Jesus fala quem são minhas mães, quem são meus irmãos, quem são meu pai, e quando a gente faz essas perguntas, a lição de Jesus não era para aquele momento. Nós sabemos que o Evangelho de Jesus é para o Espírito imortal. Então, aquilo que ele trouxe não era para aquele momento, era uma lição para o nosso Espírito imortal, para toda a vida. E aí, quando ele fala que aqui estão, e mostra a humanidade, todo aquele que faz a vantagem do meu pai, aí nós vamos ver que essa família consanguínea, ela é o princípio. Eu costumo falar que é o nosso, é ali que nós vamos exercitar tudo o que nós precisamos depois seguir em frente, levar para a frente, levar conosco, levar com o nosso Espírito imortal. E, como eu disse, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, lá na codificação de Allan Kardec, lá é intitulada a parentela corporal e a parentela espiritual. e lá traz para a gente que nenhum de nós ignora que somos filhos de um grupo consanguíneo, de um grupo genético. Nós somos assemelhados ao nosso grupo consanguíneo. Vocês podem reparar que, às vezes, o filho tem a mesma estrutura do pai, a mesma cor, a genética em si. A gente até costuma falar assim, nossa, ele faz o que o pai faz, igual eu mostrei aquela figura da menina fazendo o que a mãe faz. Então, assim, a genética, eles vêm muito parecido e nós estamos sempre ligados a esse pai, a essa mãe consanguínea, aos nossos irmãos, que dentro da mesma família nós temos uma parentela, da parentela consanguínea dentro da nossa família, nós temos Espíritos afins e desafetos, não é mesmo? quantos de nós dentro da família temos ali alguns que são mais inimigos do que afetos. E nós sabemos disso. Quando nós estudamos, nós sabemos que na família se reencarnam muitos dos nossos desafetos para que possamos nos redimir com eles, para que possamos fazer as pazes, né? Então, ninguém pode ignorar que tem uma família consanguínea e que precisamos dela, que precisamos valorizar. Não foi isso que Jesus quis dizer na passagem dele. Ele quis dizer que nós precisamos, não só ficar agarrado ali naquela família consanguínea, mas nós precisamos ir além, nós precisamos da nossa macrofamília, que é a humanidade inteira. É toda a humanidade. Quem de vocês não encontraram já pelo caminho ou estão encontrando pessoas que vêm para o seu coração e você fala assim, nossa, eu convivi com ele uma vida inteira, isso não pode ser dessa vida. Então, a gente reúne grupos de afinidades, que é a parentela espiritual, grupos que a gente encontra e fala, poxa, eu já vivi com ele outras experiências. Eu não posso ter conhecido essa pessoa agora, não. É tudo muito, né? Muito afinizado. Nós temos aqui uma tela cheia, nós temos aqui dois, quatro, seis, oito, vinte e uma pessoa, pessoas vinte e duas, vinte e três, tem gente que perde mim, tudo no mesmo objetivo, no mesmo ideal. Então, nós podemos dizer que esse grupo é um grupo de afinidade. É um grupo de afinidade por um mesmo ideal, pela mesma linha de pensamento. e também formamos grupos nos clubes, no trabalho, formamos grupos nas igrejas, nos tempos religiosos. Nós vamos formando grupos de afinidades por aqui a fora, que é a nossa parentela espiritual. mas vamos pensar o seguinte, assim como temos essa parentela de afinidade no bem, reúne para praticar o bem, para as coisas boas, nós temos também aquelas afinidades para o mal, para as coisas negativas. Aquele grupinho, aquela pessoa, aquele delinquente, por exemplo, que encontra um grupo, com a mesma afinidade, hurtar, saltar, fazer, também temos. Temos afinidades, nos vícios, aqueles grupos que são afinizadíssimos na bebida, no cigarro. E nós sabemos que com essa nossa caminhada, de acordo com o que a gente escolhe, para caminhar, nós também vamos selecionando essas afinidades. Porque chega um ponto que você, que não gosta de bebida, que não gosta de o cheiro do fumo, de forma alguma, você não quer mais conviver no meio disso. então, vai ser selecionado. Tem pessoas, por exemplo, a gente ama que vem na casa da gente, a gente convida para sentar à mesa com a gente, para tomar café com a gente, outras a gente não convida. Não sei se já aconteceu com vocês, mas, por exemplo, a gente passa por uma fraternidade, fica ali 20 anos, você leva dali, às vezes, quatro, cinco pessoas para seu coração. Essas pessoas ficam ali, na sua vida. Visitam sua casa e outras. Você conviveu com elas naqueles 20 anos, elas seguiram e você também. Então, não era afinidades. Concordam comigo? Então, tem essas afinidades que chegam. É que você fala assim, poxa, era minha irmã, eu já convivei com ela. E fica para o seu coração, para o seu relacionamento, para a vida toda. Igual, eu tenho certeza que vocês têm, eu tenho, pessoas que temos aí quase 40 anos de convivência. Desde criança, desde adolescente, desde a escola. eu tenho grupos que estão estudando comigo agora, na doutrina espírita, que era grupo de ensino fundamental. Então, a gente vê que alguns, não são todos, alguns ficaram. E assim, é a nossa família, é a nossa parentela espiritual que a gente olha e fala, não, isso não é de agora. Essa, a gente tem certeza que já conviveu em pretérito, em vidas, experiências passadas. Mas também podemos formar grupos e começar essas afinidades. Agora, nem todos são convivências do passado. Nós podemos começar a formar grupos afins agora, nessa encarnação. muitas vezes, esses relacionamentos afins começaram nessa, nessa encarnação. E nós vamos daqui para frente, levando, levando juntos para a nossa eternidade agora, porque nosso espírito é imortal. e quanto mais caminharmos, mais vamos aprendendo uns com os outros. Vocês têm alguma afinidade que, quando vocês vão falar, a pessoa fala junto? Ou você começa uma frase, a pessoa termina? Imagina que afinidade é essa, não é? Quão grande é essa afinidade? Essa parentela espiritual que comunga, né? Das mesmas ideias e ali vão caminhando e aprendendo uns com os outros. E nós temos aquelas afinidades que nós confiamos, abrimos o nosso coração e pode acontecer o que acontecer que nós estamos ligadinhos nas horas boas, nas horas difíceis, essa parentela espiritual não se desfaz, né? E temos também as afinidades, por exemplo, que eu disse no mal, que chegam ali, tem um monte de opções, mas elas escolhem, tem dez pessoas para escolher para amizade, elas vão e escolhem justamente aquele que tem as mesmas ideias. Chega num prédio, tem dez moradores, nove são pessoas de bem, trabalhadora, mas tem um lá que só faz coisa errada. Aonde ele vai bater? Na porta daquele que faz coisa errada. isso é afinidade de ideias. Agora, o que nós precisamos tirar dessa lição da parentela corporal e da parentela espiritual é que nós não precisamos ficar atados aquilo que vai ser a nossa pedra de tropeço. Nós precisamos prestar atenção àqueles que nos chegam, àqueles que estão chegando agora até nós, às as suas tendências para que melhor possamos escolher as nossas companhias, porque depende somente de nós, trazer para perto de nós pessoas que vão agregar valores, agregar esclarecimentos que vão nos ajudar a caminhar para o progresso, caminhar seguros dentro do evangelho de Jesus, dentro da proposta de ensinamento do Cristo, porque ele nos convidou a seguir, a segui-lo, e ele mesmo nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai se é não por mim, e quando ele fala, ninguém vem ao pai se é não por mim, porque ele está lá, é vem, é porque ele está lá, e ele passou por esse caminho todo e já chegou, então o convite dele para nós é atentemos-nos à família que nos foi inserida, vamos prestar atenção no que que nós podemos fazer dentro do nosso lar, para auxiliar aqueles que têm dificuldade, porque amar, amar o nosso irmão, bonzinho, amar o nosso irmão, que está sempre do nosso lado, nos dando carinho, amar o nosso irmão, que adivinha os nossos pensamentos, é muito fácil, mas amar aquele irmão do coração duro, aquele irmão que torce tudo, aquele irmão que está sempre caçando confusão, é complicado, não é? É complicado, não é fácil, mas Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, então a nossa responsabilidade, como família consanguínea, é ater a esses irmãos doentes e dar o nosso melhor, né, Anielo? dar o nosso melhor, fazer tudo que estiver no nosso alcance, dentro do nosso limite, como nos disse o Espírito de Verdade através de Kardec, na questão 642 de O Livro dos Espíritos, que nós precisamos fazer todo o bem dentro do nosso limite, porque todo o mal que resultar da falta da nossa não prática do bem, a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa, então nós precisamos ater aquele irmão em dificuldade, na família consanguínea e na família espiritual, porque nós temos aí grupos de pessoas, e vamos dar um exemplo da casa espírita, dentro mesmo da nossa casa espírita, nós temos grupos que está sempre ali, afinizado, unido, caminhando, um ajudando o outro, e tem às vezes outros mais que ainda tentam enchar o tapete, fazer o contrário, dificultar o trabalho, dar trabalho para a espiritualidade, então nesses grupos que a gente forma espíritos afins, nós precisamos ver essa afinidade, ela está caminhando para o bem, ou essa afinidade que a gente criou está nos levando de repente para os vícios, ou para algo que não é legal. Então vamos ater para o que Jesus nos ensinou e Kardec também. Kardec, quando ele fala de educação, eu trouxe lá no início a criança, a criança com a xícara vazia, para a gente encher ali de conteúdos novos, Kardec, ele fala lá no Livro dos Espíritos, ele fala na questão 685, 685, mas ele fala ele acrescenta, não é na pergunta 685, porém, foi no comentário dele, cá embaixo, e bem lá embaixo, no comentário dele, ele fala da educação, e a educação que ele fala não é intelectual, ele fala da educação moral, ele fala assim, olha, não nos referimos, porém, a educação moral pelos livros, e sim, a que consiste na arte de formar os caracteres, a que impute hábitos, portanto, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, e isso, a gente vai começar lá na família com a família, com as crianças, e depois, a gente vai levar isso para a parentela espiritual, para a nossa parentela, que é a humanidade, porque a partir do momento que você embutiu caracteres novos, que você trabalhou essa educação como conjunto de hábitos adquiridos, que é, você vai chegar lá na frente, lá na humanidade, você não vai ter dificuldade em tratar as pessoas, respeitar as pessoas, ter empatia, pelas pessoas, porque o que nós precisamos aprender, e a humanidade está necessitada demais disso, é a empatia, é o respeito, se briga por religião, se briga por política, se briga por alimento, se briga por tudo, por poder, por dinheiro, se briga por tudo, e ninguém vai levar nada disso quando partir daqui, nós somente vamos levar esses caracteres que a gente construiu, esse conjunto de hábitos adquiridos, nós não vamos levar nós não vamos levar o dinheiro às posses, e muito menos, muito menos o maltrato que a gente fizer para as pessoas, qualquer trato, qualquer carinho, qualquer atenção, qualquer virtude que você desenvolver, e qualquer auxílio que você passar para frente, você trato isso dentro da sua bagagem, para levar contigo onde for, a bondade, a bondade é seu advogado, o bem é o seu advogado em toda parte, a bondade é a nossa advogada, então, onde a gente for, todo o bem que a gente distribuiu, todo o bem que a gente praticou, tudo aquilo que a gente desenvolveu de melhor em nós, nós vamos levar conosco, e nós precisamos começar a trabalhar isso com a nossa humanidade, com os nossos, com os nossos irmãos que caminham conosco, e quantas vezes nós não temos paciência, nós não temos nenhum tipo de paciência com esses irmãos que caminham conosco, estão em dificuldade, estão tentando, mas a gente não tem paciência, é mais fácil lidar com aquela pessoa tranquila, aquela pessoa carinhosa, aquela pessoa que, sabe, que te apoia, aquela pessoa que te elogia, é bem mais fácil, lidar com aquela pessoa difícil, aquela pessoa que puxa o seu tapete quase que diariamente, e que está sempre no lado negativo, trazendo as piores, né, as piores informações de outras pessoas, como a maledicência, é muito difícil conviver, então, que a lição, a parentela física, a parentela corporal e a parentela espiritual, que nós possamos começar a trabalhar dentro dessa nossa família, esse amor universal que Jesus trouxe, que Jesus veio aqui e falou para me amar só a minha mãe e o meu pai, vocês acabaram de ver agora com o nosso estudo, essa passagem né, do evangelho também segundo o espiritismo, que ele veio trazer o ensinamento para a gente trabalhar a família universal, todos aqueles que virem até nós com necessidade, que sejam mínimos, que sejam máximas, que sejam simples, mas que a gente possa amar, que a gente possa abraçar, que a gente possa acolher, que a gente possa criar laços de afinidade, mesmo que for aquele desafeto que veio para puxar o nosso tapete, quem sabe a gente trabalhando esses ensinamentos do Cristo, essa boa nova que ele trouxe para nós, que a gente consiga colocar uma pitada de amor e fazer com que esse coração a quebrante, com que esse coração amoleça, para que no futuro próximo o desafeto se torne no mínimo uma pessoa com quem você possa caminhar, não vamos falar de que ele se torne um feto de uma hora para outra, porque isso não vai levar a uma encarnação só, não é gente, não é uma encarnação só, então a gente transformar um desafeto em afeto, mas que no mínimo possamos fazer com que ele ele venha a se tornar uma pessoa que a gente respeite, que ele nos respeite. Bom, Jesus tornou muito compreensível para nós, então, não é gente? Que a humanidade são os nossos pais, irmãos, irmãos, é a família pelos laços do Espírito, quando fazem a vontade do pai, não é isso? Quando fazem a vontade do pai, essa foi a fala dele. Então, para encerrar, que depois nós temos os comentários aí, eu vou ler um trecho de Emmanuel. A união do discípulo com o mestre é o alvo a perseguir. Toda vez que conseguimos reunir irmãos, companheiros de ideal, mesmo que virtual, em torno de uma mensagem, de uma proposta, é de fato um investimento sublime para que nós possamos buscar cada vez mais a nossa união com o divino mestre. Tem uma fala que eu fiz uma outra palestra sobre a família e essa fala ficou na minha cabeça, eu anotei ela aqui, nunca o mundo precisou tanto de Jesus e do homem do evangelho. Então, eu vou passar para a Rita esses dez minutos aí, ela ela precisa deles, né? Mas nós estamos aqui, depois eu faço os agradecimentos. de Deus. Obrigado. Obrigada. Volta a página. Volta a página. É. Isso. É porque os maiores inimigos, né, Valsi, estão dentro do lar. Na maioria das vezes, eles estão dentro do nosso lar para a gente reconciliar enquanto está a caminho com eles. Graças a Deus. Que vem para nos... para reforçar, né, para nos apoiar. Imagina se a gente viesse num lar cheinho de inimigo e nenhum afeto para nos fortalecer. Ia ser muito difícil. É isso aí. Gratidão, Valsi. E aí E aí É porque às vezes a mágoa que fica no nosso coração, por aquele espírito ser diferente, por que ele não está fazendo as mesmas coisas que os outros? Por que ele não está apoiando o grupo? Por que ele não caminha junto com os outros? Por que ele tem que ser do contra? De repente... Bacana mesmo, Talva. Gratidão. Isso. Gratidão pela ajuda aí. É muito bacana isso. Mais alguém? Edivane? 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 Ela abriu o microfone e não está dando para ouvir. Aperta o seu alto-falante lá em cima, no celular. Aperta ele e depois aperta de novo. É como se você desligasse e ligasse o alto-falante. O alto-falante. Ela não está com o fone de ouvido, não. Então, eu vou só pedir permissão para a gente fazer a prece para encerrar a gravação e depois a gente fica conversando. Pode ser? Isso. 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 Vai tentando aí, Edivane, enquanto a gente encerra a prece, e aí eu vou parar a gravação e a gente continua. Isso. Então, vamos deixar ele encerrar a prece. Eu vou agradecer a vocês. A Deus, primeiramente, a Jesus, a espiritualidade que esteve conosco aqui nesse grupo de quinta-feira, toda a equipe espiritual, os benfeitores que vêm nos auxiliar, e agradecer a paciência e o carinho de vocês para comigo sempre, e o que Jesus possa derramar luz sobre cada coração aqui presentes, conectados. e o Toninho fecha para nós com a música. Não? Não pode deixar. Então, vamos lá.